E aí, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje estamos aí com mais um vídeo no canal e nesse vídeo nós falaremos aí sobre um ponto muito importante que cai em qualquer concurso que vocês venham fazer, ok? Que é o que? Produtos notáveis e com ela também a fatoração, beleza? Nesse vídeo de hoje nós veremos somente a teoria e a demonstração aqui, algumas coisinhas importantes, como vocês podem ver aqui no slide. E aí, no próximo vídeo nós faremos só exercícios, bastantes exercícios, da UBM, da EPICAR, do Colégio Naval, do ITA, tudo para ficarmos craques nesse assunto, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um produto notável? Qual que é a utilidade desse produto notável? Primeira coisa, nós temos que entender a etimologia da palavra. Produto, nós já sabemos que é uma multiplicação, por exemplo, 2 vezes 3, isso é um produto, por causa desse sinal de multiplicação aqui. Notável é uma coisa que aparece com muita frequência, ok? Então, o que é produto notável? São alguns produtos que aparecem com muita frequência e que são importantes de você gravar, beleza, pessoal? Então, esse que é o significado de produtos notáveis. E qual que é a vantagem da gente escrever um produto notável? Aqui, ó, seria mais ou menos assim. Esse daqui, ó, esse é o produto notável. E a fatoração seria mais o contrário, a fatoração seria daqui para cá, beleza? Só para vocês entenderem. Mas qual que é a vantagem da gente fatorar esse produto notável? Fatoral, como eu já falo, né? Por exemplo, 6, a gente escreve como 2 vezes 3. A vantagem está justamente nessa. Porque se a gente tiver, por exemplo, um 6 sobre 2, nós podemos, ó, fatorar o 6 e esse 2 simplifica com 2. E aí nós achamos um resultado reduzido, ok? Então, essa que é a vantagem da gente saber essa fatoração. Um exemplo. N vezes N mais 1. Um exemplo, assim, não muito difícil. Deixa eu digitar aqui para vocês que fica melhor. N vezes N mais 1, ó. N vezes N mais 1. Isso daqui, ó, se estiver sendo dividido por N. A vantagem da gente fatorar é isso. Que a gente, ó, agora, o que nós podemos fazer? Nós simplificamos. N com N. Tranquilo? E só sobra o N mais 1. Se a gente não fatorasse, como que nós ficaríamos aqui? Olha só, não fatorando. Abrindo, né, esse produto notável, nós teríamos em cima N vezes N mais 1. Fazendo a distributiva. Distributiva seria o famoso chuveirinha. O que nós acharíamos? Nós acharíamos N ao quadrado mais N. E lembrando que nós não podemos, ó, não podemos simplificar isso de jeito algum. Por isso, essa que é a vantagem do produto notável. Poder reduzir a nossa expressão para um resultado menor. Tranquilo? Então, eu entendi essa base, porque as pessoas se perguntam, mas para que aprender isso? Então, é mais para isso, ok? Vamos lá. Primeira coisa. Nós temos que ver os produtos notáveis básicos. Esses daqui são aqueles que você precisa saber de qual é sorteado. Porque isso daqui vai aparecendo um problema e você demonstrar ele ou chegar a esse resultado pode ser um pouquinho trabalhoso, não necessariamente trabalhoso, mas que vá te gastar tempo. E no concurso você não quer gastar tempo. Muito pelo contrário. Então, aqui, ó, aqui eu separei para vocês os principais. Estou fazendo a minha marcação aqui de verde. Daqui para cima, ó, daqui para cima são aqueles, assim, fundamentais que você tem que saber de qual, ó, esse, 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 nós variamos cada um aqui com calma. Então, esses dois aqui últimos são um pouco mais avançados, mas que são interessantes. Depois nós veremos aqui, ó, uns secundários. Esses secundários vocês não precisam gravar, mas é legal vocês saberem a ideia por trás deles. Mas vamos lá. Um de cada vez, né? A mais B ao quadrado. Esse daqui, ó, ele é chamado de quadrado da soma, ok? Ou seja, você tem um quadrado, um quadrado. Na verdade, você tem dois quadrados, olha só, você tem, na verdade, A mais B, né? Porque, olha só, isso daqui é um pouco abstrato. Você tem que começar de ler de trás para frente. Como assim? Soma, soma, A mais B. Isso tudo ao quadrado, ok? E quanto que é A mais B ao quadrado? É A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Tranquilo? Cuidado, que isso é diferente de soma de quadrados. Então, ó, soma de quadrados. Isso é diferente de quadrado da soma. Ó, vou deixar aqui, ó, no cantinho aqui. Deixa eu tentar achar um espaço. E vou riscar. Isso é diferente, ok? Soma de quadrados seria mais ou menos o teorema de Pitágoras, né? Soma de quadrados, ó, teria A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a soma de quadrados, ok? Você está pegando dois quadrados e está somando. Já o quadrado da soma, você pega uma soma e eleva ao quadrado. E os dois são diferentes. Beleza, galerinha? Então, é importante aí ressaltar isso. Ok. Esse vídeo aqui vai ser bem completo. Então, fiquem até o final que vocês vão aprender tudo. A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, ok? Então, vão decorando, depois nós vamos demonstrar e eu vou dar ideia de como demonstrá-los. A menos B ao quadrado é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Aqui, ó, esse de cima, o primeiro, é quadrado da soma, ok? Aqui, ó, esse primeiro é quadrado da soma. O segundo é quadrado da diferença. Ou seja, você está pegando uma diferença, A menos B, e está elevando ao quadrado. Isso vai dar A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Esse daqui de baixo chama-se diferença de quadrados. E aqui é o que eu tinha ressaltado para vocês. A importância de vocês saberem a diferença entre quadrado da diferença e diferença de quadrados. Porque, olha só, quadrado da diferença, você tem uma diferença e está elevando ao quadrado. diferença de quadrado, olha aqui no canto, seria 1A ao quadrado menos 1B ao quadrado. Ou seja, igual eu tinha falado para vocês, a chave é de, de, no final, no início, ó. Então, você tem quadrados, dois quadrados, e está fazendo a diferença entre eles. Tranquilo? E aí, ó, cuidado que nós veremos até isso aqui embaixo, que isso pode vir disfarçado, esse segundo. Como assim? Olha só, de uma maneira que, às vezes, você pode não perceber. Você tem, ó, vou fazer aqui para vocês bonitinho e digitar, né? Olha só, em que você tem, por exemplo, A mais B ao quadrado menos A menos B ao quadrado, ok? Aqui, hoje, não é o momento dos exercícios, exercícios é no próximo vídeo, mas só adiantando. Olha só, nós temos isso, isso é uma diferença de quadrados escondida, por quê? Nós temos aqui, ó, um quadrado no primeiro termo e um quadrado no segundo, eles estão sendo subtraídos. Então, isso, ó, seria o quê? Isso seria A mais B menos A mais B, que isso aqui, ó, o A, A menos A, ficaria 2B. Isso aqui seria multiplicado por 2A, né? Isso aqui vai dar 4B, vai dar 4B. E daí, ó, nem coloquei aqui, nos produtos notáveis, mas chama-se identidade de Lagrange. Se não me engano, é esse o nome, de Lag... não, é Legender, desculpa. Identidade de Legender, vocês podem pesquisar aí no Google, mas, sinceramente, não preciso decorar aquilo, porque fazendo aquela diferença, é só você subtrair essas duas primeiras equações, e aí você acha aquilo facilmente, tá? Então, não precisa saber as identidades de Legender, tá? Ali que eu mostrei para vocês, mas, só de curiosidade. Aqui, ó, esse quarto produto notável aqui que nós vamos ver, ó, esse daqui, é a mesma coisa. Qual é o nome dele? Soma de Cubos. Por quê? Olha só, nós temos aqui dois cubos, aqui, um cubo aqui, um cubo aqui, igual eu tinha falado, leio de trás, do último, né, para o começo, cubos. Dois cubos, soma de cubos, tranquilo? Também, ó, esses dois, vou, deixa eu marcar aqui para vocês, esses dois, mas, a soma de cubos, a diferença de cubos, também podem ser chamados de, ó, identidades de Warren. Ok? Mas, dificilmente, vocês vão ver com esse nome aí, só para vocês conhecerem, tá? Identidades de Warren, beleza. Ok. Então, soma de cubos e diferença de cubos, também. Temos os dois. Tranquilo. Aqui, a ao cubo mais b ao cubo, isso vai ser a mais b, vezes a ao quadrado, menos ab, mais b ao quadrado. E a ao cubo menos b ao cubo, vai ser a menos b, sobre, vezes, desculpa, a ao quadrado, mais ab, mais b ao quadrado. E aqui, ó, o macetinho para gravar, aqui é menos, o primeiro, aqui, ó, o primeiro sinal aqui, ó, é mais, por exemplo. O primeiro sinal mantém, e o segundo troca. Aqui, ó, é menos, primeiro sinal mantém, segundo troca, tranquilo? Não tem erro. Agora, aqui, o terceiro já vai ser cubo da soma, cubo da soma, igual eu tinha falado, começa do final e vai para o início. Soma e um cubo elevado a 3, ok? O de baixo ali vai ser diferença de cubos, desculpa, o cubo da diferença, né, cubo da diferença. Cuidado, ó, porque nós temos uma, ó, não, pera aí, isso aqui, ó, embaixo, ali eu coloquei uma outra forma de se escrever. Aqui, ó, mas vamos ver isso aqui de baixo primeiro. Isso daqui, ó, vai ser a menos b ao cubo, lendo de trás do final, né, para o início, diferença ao cubo, ok? Sim, ó, ali, ó, eu coloquei uma outra maneira de escrever, ó, maneira alternativa. Essa maneira aqui, ó, no meio. E gravem ela, pessoal, é uma maneira alternativa, mas que ajuda muito, muito, vocês não têm ideia. Eu tenho até um vídeo no canal que eu tinha feito questões desse estilo, ó, vou dar aqui só alguns exemplos. Num polinômio de segundo grau, metação do segundo grau, ele quer saber a soma dos cubos das raízes. Não precisa fazer por soma de Newton. A mais B você acha, soma de produto, AB você sabe, A mais B você sabe. Aí só fica como incógnita A ao cubo mais B ao cubo. Tranquilo? Nós resolveremos exercícios nesse estilo. Também, em soma de raízes cúbicas, também tem como usar isso. Vou deixar depois aí o link desses vídeos. Ok. Então, galera, espero que vocês tenham entendido até aqui. Não, acabou o vídeo ainda, mas qualquer dúvida podem colocar nos comentários. Aproveitem, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal se vocês estão gostando, beleza? Olha só, A menos B ao cubo, outra maneira de escrever, essa maneira alternativa aqui não é muito usada, tá? Mas pode aparecer. Ele pode, por exemplo, te dar A menos B, AB e perguntar quanto que é A ao cubo menos B ao cubo. Só fazer esse produtinho notável. É só fazer aqui o chuveirinho, né? E aí você acha que é a mesma coisa. Essas duas aqui, ó, são a mesma coisa e essas duas aqui também são a mesma coisa. Legal. Então, eu também vou escrever a maneira alternativa. Maneira alternativa. Tranquilo? Então, eu já vimos aí a maioria deles, que vocês vão usar mais. Aqui, ó, o barilhado vai ser o quadrado do trinômio. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque produtos notáveis tem bastante coisa para a gente ver. Tranquilo? Vou colocar isso aqui para cima para ficar melhor. Quadrado do trinômio. Primeira coisa, tri. Tri é o quê? Tri é três, né? Prefixo que significa três. Trinômio vai ser três termos. Aqui, ó, A, B e C. Três termos. E o quadrado, porque está elevado ao quadrado. A mais B mais C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, mais duas vezes AB mais BC mais AC. Esse também é muito usado, tá? Numa equação, por exemplo, de terceiro grau. Ele pode te dar quanto que vale AB mais BC mais AC. No caso, você vai fazer por girar. Também você faz por girar A mais B mais C e você acha a soma dos quadrados das raízes. Ok, pessoal? Esse penúltimo vai ser produto de Stephen. Tranquilo? Aí, podem dar uma olhadinha, ó. Ao quadrado, só fazer distributiva. A vezes Y mais Z mais Z. Y, Z. Tranquilo? Esse último aqui, ó, é a identidade de Gal. Que é conhecida a identidade de Gal. Tranquilo? Que se a soma de três números for igual a zero, A mais B mais C for igual a zero. Então, A ao quadrado mais B ao cubo mais C ao cubo é igual a 3ABC. Tranquilo? Nós vamos até fazer depois uma questão do Ita, que ela pergunta como que nós podemos fatorar A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo menos 3ABC. Aí, nós vamos ver lá, que é 1 meio de A mais B mais C vezes A menos B ao quadrado mais A menos C ao quadrado mais B menos C ao quadrado. Se não me engano, é isso daí. Tranquilo? Ó, então, já acabamos aqui os produtos contábeis básicos. Espero que vocês tenham entendido. É bastante coisa. Mas, ao longo dos exercícios, nós vamos fixando mais. E aqui, ó, um cuidado que nós temos que ter. Um cuidado. Ó, cuidado. Vocês vão perceber que até eu falei aqui assim. Vocês podem procurar outros professores aí no YouTube, ou seu professor mesmo do colégio. Como que lê? Como se lê isso? A mais B ao quadrado. O certo é ler A mais B ao quadrado? Tem até um outro vídeo meu aí que eu falo isso. O certo não é ler assim, pessoal. Porém, todos nós já lemos assim. Não é que está errado. Porém, não é o certo. Não é o mais correto. Porém, a gente fala assim para ficar mais fácil o entendimento. O que significa A mais B ao quadrado? A mais B ao quadrado significa isso. Mentira. Sério. Porque ficaria o quê? A mais B ao quadrado. É isso. É igual, vocês já viram isso? Quanto que é metade de 2 mais 2? Você tem que fazer na ordem que aparece. Metade de 2 mais 2. Metade de 2, 1. Mais 2, 3. Metade de 2 mais 2 não é 2. Metade de 2 mais 2 é 3. Tranquilo? Olha só. Vou até escrever aqui. Metade de 2 mais 2. Olha só. Metade de 2 mais 2. Nós temos que fazer na ordem que aparece. Como assim? Olha só. Pausa aqui. Parou. Metade de 2, 1. Mais 2, daí é 3. Beleza, pessoal? Aí tem que ler na ordem que aparece mesmo. Ou na ordem que está escrita, nem na correta. Aí, A mais B ao quadrado, na verdade, é aquele que eu mostrei para vocês. A mais o B elevado a 2. Ó, Carla, mas como que é o certo, então, falar isso? O certo mesmo de falar isso é o quadrado de A mais B. Tranquilo? Porém, não corrija ninguém que fala A mais B ao quadrado, porque não está totalmente errado. É mais para ficar mais fácil o entendimento. Aqui eu mostrei um outro exemplo. A menos B ao quadrado. Se a gente ler assim, a gente está lendo A menos o B ao quadrado. Que dependendo da questão, ó, dependendo do seu, do que você quer expressar, pode estar errado. A mais B ao cubo. E aqui é a mesma coisa, né? O certo de falar era o quadrado de A menos B. E nesse último, A mais B ao cubo, aí você está querendo falar A mais o B elevado a 3. Tranquilo? Então, eu estou com certeza de falar cubo de A mais B. Beleza, então já fechamos aí duas partes. Vamos agora aqui para a demonstração. Demonstração, eu vou apagar esse cantinho aqui, tá bom? Aproveita e tira e printe. Depois eu mandei todos esses slides já no nosso grupo de WhatsApp. Se vocês não estão lá, me peçam. Podem me pedir aí nos comentários que eu mando. Aí para vocês entrarem. Lá eu mando os links, eu mando os slides dos vídeos, vídeos novos. Mando questões também. Olha só. Novamente, nós vamos recorrer a geometria para demonstrar. Por que novamente? Se vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, né? Mas as médias harmônicas, tal, desigualdade das médias, nós demonstramos por meio da geometria. É, eu vou gravar depois um vídeo aqui no canal sobre isso. Nós também demonstraremos isso pela geometria. Olha só, já deixei aqui cinto, mas eu vou fazer com vocês que fica melhor. Primeira coisa, nós vamos construir um quadrado. Ah, e tem uma coisa também. Mostrar é diferente de provar, que é diferente de mostrar. Como assim? Demonstrar é quando você parte de um fato e chega no resultado que você quer. Mostrar é quando você usa o fato que você tem para comprovar. Ok? Olha só, um exemplo. A gente pode facilmente provar que A mais B é o quadrado. A gente pode, melhor dizendo, facilmente mostrar que A mais B vezes A mais B é... Fazendo distributiva, o I é... Fazendo distributiva, nós queríamos usar isso daqui. Tranquilo? Pode fazer distributiva. Porém, isso nós estamos mostrando, porque nós partimos do resultado que nós queremos demonstrar e chegamos no nosso resultado. Tranquilo? Então, aqui, nós vamos usar a geometria, porque a gente vai usar aqui uma coisa nada a ver com o que a gente quer. Só que aí a gente vai chegar no nosso resultado, provar que ele é realmente verdadeiro. Então, vocês podem acompanhar aqui a resolução do lado. Só estou fazendo aqui. O que eu vou fazendo com vocês, eu acho que fica melhor. Olha só. Primeira coisa, nós vamos construir um quadrado de lados A mais B. Aqui, lados A mais B, em cima. E um lado aqui, A mais B, embaixo também. Ok? Aqui em cima, na vertical. Aí, nós vamos dividir ele em segmentos A, B e traçar. Ok. Qual que era do quadrado inteiro? Então, a área total. Qual que vai ser a nossa área total? Vai ser o nosso lado. Nosso lado. Forma de quadrado. A área do quadrado, lado dele ao quadrado. E daí nós queremos demonstrar ainda, né? Então, deixa assim. Agora, qual que é a área dos retângulos? Que eu vou marcar de azul. A área dos retângulos que eu vou marcar de azul, ó. Eu vou marcar... Deixa eu pegar aqui. Pronto. Aqui, ó. Vou marcar aqui nos cantos. Pronto. Esses dois retângulos que eu marquei aí. Qual que é a área deles? A área de retângulo é base vezes altura. Ou seja, vai ser A vezes B. E como tem dois deles, vai ser 2AB. Tranquilo? Então, agora dos retângulos que eu vou marcar de vermelho aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Marca esse daqui de vermelho. E esse daqui de vermelho. A área dos retângulos. Os retângulos em vermelho. Vai ser o quê? A área do... Na verdade, nem vai ser retângulo, né? Vai ser quadrado. Mas, todo quadrado é retângulo. Então, não está errado dizer isso. A área desse menorzinho vai ser A ao quadrado. A área do quadrado. E a área do maior vai ser B ao quadrado. Porém, a área total é igual à área em azul mais a área em vermelho. Concordam? Que aí dá o tudo. Porém, a nossa área total é A mais B ao quadrado. A nossa área em azul é 2AB. E a nossa área em vermelho é mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, demonstramos aqui o quadrado da soma. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham medido. Não tem erro. Ok? Pode ser um pouquinho difícil de entender, mas nós vamos demonstrar outros. Nós não vamos demonstrar todos. Mas, eu vou fazer aqui mais dois com vocês, tá? Então, aqui. Essa é a maneira de demonstrar. Tentar usar sempre... Tentar sempre apelar para a geometria. Olha só. Vamos colocar um outro. Agora, nós vamos demonstrar qual. Vamos lá. Vamos ver qual. que nós vamos demonstrar. Olha só. Agora, vamos demonstrar um bem peculiar. Aqui, A. Nós construímos dois quadrados. Um para dentro ali do outro. O lado do menor vai ser A. E o lado do maior... O lado do maior vai ser B. Eu já vou sinalizar. O lado do maior é A. E o lado do menor, do maior, é B. Tranquilo. Nós vamos tentar demonstrar a diferença de quadrados. Ou seja, A² menos B². Até vamos demonstrar aqui que fixa mais a fórmula. E aqui, olha. Pronto. Olha só. Nós vamos dividir aqui em quê? Em dois retângulos. Sim. Olha só. Nós vamos dividir em dois triângulos. Por quê? Qual que é a área total? Nossa área total vai ser B². A área do retângulo do quadrado é grandão. Vai ser B². Aí, o que ele vai ser? A área do grandão vai ser a área aqui. Vai ser essa área em vermelho. Ok? Qual que é a área em vermelho? A área em vermelho é um quadrado de lado A. Ou seja, A². Mais aqui o que eu vou destacar de verde. Em verde aqui, olha. Quanto que vale a área dessa daqui em verde? Vale aqui. Esse lado aqui vale o quê? Vale B menos A. Tranquilo? B menos A. E esse lado aqui? Vale A. Então, ele vale A vezes B menos A. Tranquilo? Então, aqui, olha. Mais, né? Na frente. Mais. Agora, uma área que eu vou colocar em azul. Aqui, olha. Aqui vai ser B menos A. Da mesma maneira. Ui, eu. B menos A. B menos A. E aqui vai ser B. E a área desse vai ser o quê? A área desse vai ser mais B² vezes B menos A. Ui, eu. Tranquilo? Agora, nós vamos passar esse A² para o outro lado. Ele está positivo para passar negativo. E aí, olha. Nós temos um B menos A, mais duas parcelas. Então, nós podemos colocar ele em evidência. Ficaria B menos A. No primeiro, nós temos A. No segundo, mais B. Demonstramos agora o quadrado da diferença. B² menos A² vai ser B menos A, vezes B mais A. Tranquilo? Vamos fazer mais um aqui? Mais uma demonstração? Espero que vocês tenham entendido essas duas aqui. Vai ser mais difícil demonstrar os que têm um quadrado. Por exemplo, A³ mais B³. Vai dar muito mais trabalho. Por quê? Só vou dar aqui ideia e a gente demonstra mais um. Olha só. Você vai ter que pegar um cubo, um cubo de aresta A. Aí, você vai ter que repartir ele em um cubo lá dentro menor de aresta B. Aí, vai dar muito mais trabalho. Espero que vocês tenham entendido aí como que é o processo, mas vai dar mais trabalho. Com certeza. Olha só. Vamos demonstrar aqui mais uma. Vamos lá. Vamos demonstrar agora o A menos B². Tranquilo? Deixa eu pensar aqui como que a gente vai demonstrar. Tá bom. Chama tudo de A. Tranquilo? Chama tudo de A. Peraí, deixa eu pegar aqui. Essa demonstração você tem que pensar assim. Como que você vai chegar no caminho? Ó. Chama tudo de A. Agora, você divide. Sim, divide. Essa partezinha aqui vai chamar de B. Aqui vai B. Aqui vai A menos B, né? Porque tudo é A. E aquele pedacinho ali é B. E tudo vai ser A menos B. E aqui também, ó. A menos B. Tranquilo? Agora, a área. Qual que é a área da região que eu vou achar aqui para vocês de vermelho? Olha só. Um veladinho, peraí. Desculpa. Essa parte aqui. Ó. Deixa eu marcar aqui. Essa parte aqui. Vocês entenderam, né? Qual que vai ser a área dela? Ela é um quadrado de lado A menos B. Então, vai ser A menos B ao quadrado. Por isso que tem que pensar. Para aparecer o que a gente quer. Ok, ó. Porque aqui vale A menos B. Aqui é A menos B. Então, A menos B ao quadrado. Porém, ele é a nossa área grandona ao quadrado. Concorre? Vai ser a nossa área toda. menos o B ao quadrado. Ó. Menos essa área aqui. Mais. Menos. Desculpa, né? É menos. É menos. Menos o... Olha só. Porque vai ser o A. Menos essa parte. Menos essa parte. Menos essa parte. Vai dar isso. Tranquilo? Então, vai ser A menos B vezes B. Daqui vezes 2. Tranquilo? Então, deixa eu explicar aqui, ó. O que nós fizemos. A ao quadrado. A ao quadrado, ó. É tudo. Menos essa parte aqui, que é B ao quadrado. Menos essa parte aqui, que é B vezes A menos B. E vezes essa parte aqui, que é a mesma coisa. Então, eu multipliquei por 2. Tranquilo? Opa. Opa, que isso? Volto tudo aqui. Então, ó. Nós temos que ir lá. A menos B. A menos... B ao quadrado. Isso vai ser o quê? Vai ser o A ao quadrado. Menos o B ao quadrado. Ali ficaria menos 2AB. Fazendo distributiva. Mais o B ao quadrado. Mais 2B ao quadrado. Mais, calma. 2B ao quadrado. Que isso vai ser A ao quadrado. Menos 2AB. Mais B ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Nós demonstramos aqui. Espero que vocês tenham entendido essas demonstrações que nós fizemos, tá? Nós fizemos aí 3 demonstrações de 3 produtos notáveis. Vocês podem demonstrar igual eu falei. Ó, eu vou tentar voltar aqui com a tela. Lá dos produtos notáveis bonitinho. Pera aí. Esperem um segundinho aí. Ó. Vamos voltar com o lado produtos notáveis. Pronto. Pronto. Aqui. Vocês podem tentar demonstrar os outros, tá? Só que aqui, igual eu já falava, vocês vão ter que ter mais uma visão 3D. Esse A mais B mais C aqui. Vocês também podem demonstrar por essa mesma técnica. Por exemplo, aqui ó. Adiciona um C aqui no meio. Aí, ó. Completa aqui. Adiciona um C e tal. Consegue demonstrar. Tranquilo? Então, passadas as demonstrações, nós já fizemos aqui a atenção, produtos notáveis básicos e demonstração. Agora, finalmente, para a nossa última parte aí. Desculpa pelo vídeo longo, mas realmente era necessário. E ainda vai ter os outros vídeos aí de exercícios. Para a gente praticar bastante, porque isso aí é mais prática. Igual eu já falei no início, esses produtos notáveis secundários, você não precisa saber. Mas eu tenho que colocar em eles. Primeiro, porque é interessante, tá? Interessando que você, pelo menos, saiba que eles existam. E, além disso, a técnica por trás deles, nós usaremos aqui, ó. Neles, três técnicas muito legais para demonstrar. Ok? Porque, às vezes, você vai ter que adicionar. Adiciona aí do lado um B ao quadrado. Aí, depois, tira ele. Porque, se você adiciona uma coisa, você tem que tirar ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vocês vão entender com os exemplos. A à quarta, mais A ao quadrado, mais 1. Isso aqui que eu estava falando de adicionar e tirar. Olha só. Nós podemos escrever isso como A ao quadrado. A ao quadrado, tranquilo, ó. A ao quadrado, mais 2A ao quadrado, mais 1 menos A ao quadrado. Mas, nós não podemos escrever assim. Concorda comigo? Porque 2A ao quadrado, menos A ao quadrado, é A ao quadrado. Além disso, A à quarta, mais 2A ao quadrado, mais 1. Isso é, A ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos o A ao quadrado que está ali, fora. Foi o que eu coloquei aqui. Após isso, vamos acompanhar ali embaixo. E agora? Olha só. Está vendo aqui? Essa que eu tinha para vocês a diferença de quadrado disfarçado. Nós temos aqui um quadrado, aqui um quadrado e a diferença entre eles. Diferença de quadrados. Que vai dar A ao quadrado, mais A, mais 1, vezes A ao quadrado, menos A, mais 1. Ok? Então, é isso aí, ó. Saber. Não saber, né? Mas saber a técnica. A à quarta, mais 4B ao quadrado, identidade de Sofie Germain. Identidade de Sofie Germain. Ok? Esse segundo aqui, não está tendo espaço. Vou colocar aqui em cima. Não vou colocar um negócio feio aqui para vocês, não, né? Vou colocar isso aqui mais para baixo. Pronto. Agora sim. Olha só. A à quarta, mais 4B ao quadrado. Essa nós vamos usar a mesma técnica. Nós já temos, ó, A à quarta, mais 4B ao quadrado. Então, nós vamos colocar A à quarta, mais 4B ao quadrado. A quarta, continua. Nós vamos adicionar 4A ao quadrado, B ao quadrado, e tirar 4A ao quadrado, B ao quadrado. Por quê? Aqui, ó, no começo, nós vamos ter um quadrado à soma. Igual eu já falei para vocês, mas vai vir disfarçado. Por quê? Isso é A ao quadrado, mais 2B ao quadrado. Isso tudo... Ixi, faltou aqui um quadradinho. Pera aí. Ó, vamos arrumar aqui. Pronto. Aqui, ó. Faltou um quadradinho aqui por fora. Tranquilo? Menos 2AB. E aqui, o 4A ao quadrado, B ao quadrado, é 2AB ao quadrado. Tranquilo? E aqui, de novo, a diferença de quadrados escondida. Ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pronto. Agora sim. Pró, bonitinho para vocês. Olha só. De novo, uma diferença de quadrados escondida. Por que aqui? Quadrado, quadrado, diferença entre eles. Diferença de quadrados. E aí, nós chegamos nisso daqui, que é a identidade de Sophie Germain. E por último, A ao quadrado menos B ao quadrado menos C ao quadrado mais 2BC. Essa técnica, olha só, vai ser colocar o menos na frente. Olha só. Colocar o menos em evidência em todos esses termos. Por quê? Colocando o menos em evidência em todos esses termos, nós vamos ter que isso ficaria A ao quadrado menos B ao quadrado menos 2BC mais C ao quadrado. E isso daqui, por sua vez, é B menos C ao quadrado. Aqui, ó. B menos C ao quadrado. E aqui, de novo, diferença de quadrados escondida aqui. Quadrado, quadrado e diferença. Então, isso vai ser A mais B menos C vezes A menos B mais C. Tranquilo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho para vocês. Desculpa ir ver o vídeo novo, mas igual eu falei, era necessário. Nós falamos completarço de produtos notáveis e fatoração, ok? Se vocês entenderam e gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal. Deixem um like no vídeo. Compartilhem com seus amigos que estão aprendendo essa matéria aí. Ou os que já viram e também querem revisar. E é isso. Muito obrigada e tchau.